Duas novas aquisições para nós. Secadora Electrolux Turbo Rápida 10kg, modelo STR10. Ela reverte o giro do tambor a cada 2 minutos, maravilhosa. E lavadora Electrolux Turbo Capacidade 15.2kg, modelo LTC15, mega conservada. Essa máquina era do meu professor de física, ele tinha ela e uma LBU15. A LBU permanece até hoje, ele tem praticamente duas máquinas iguais, só muda o painel. O defeito dessa daqui foi a bomba de drenagem, não soltava água, mas ele não queria mais. Ele perguntou para mim se eu comprava, aí fui e comprei. Desmontei ela, fiz a higienização, aqui está descolado, já limpei para depois colar. Mas é isso, vamos lavar a roupa nessa lindona, bora lá. Ela usa motor WEG de 1 terço e ela é do ano de 2010, ela tem 13 anos. E a secadora Turbo Rápida faz par com a linha LTR da Electrolux. LTR10, LTR12 e LTR15. Só que eu como não tenho nenhuma LTR, eu coloquei ela para fazer par com a LTC. Ela também faz par com a LTA15, porque a LTA15 tem o mesmo design da LTR15. Então ela e a LTA15 também formam um casal. Aqui é quase um casal. Bom, todo mundo sabe que esse cestinho de roupas delicadas é da LTA15. Eu estou com cinco cuecas novas aqui dentro para lavar. Então eu vou colocar ele aqui, serve, então eu vou utilizar, coloco o filtro. E aqui tem as roupas do dia a dia que eu vou estar lavando. Então essa é a carga de roupa que eu tenho para lavar. Meia máquina. Vou abastecer o dispenser. Sabão em pó. Tixam IP Green. Tira manchas alvejantes sem cloro em pó. Vênish, está sem a medida, vou colocar direto. E amaciante IP Gula. Abastecido o dispenser, eu vou fechar. E vamos programar a lavadora. Nível médio de água. Ciclo normal. Liguei. Molho curto. Molho mais agitação normal. Quero turbo duplo enxágue. E molho dinâmico amaciante. A interface dela está meia ruim. Eu acho que esse botão não está funcionando. Tem que trocar a placa. Mas tudo bem. E coisa chata. Fica sem que é melhor. Gente, ela não enche rodando o cesto no começo. Primeiro ela enche parada. E depois ela começa a encher rodando. Porque a válvula está subiando, eu não sei. E agora que ela também liga a válvula que enche por trás do cesto. E agora que ela está subiando o cesto. E agora que ela está subiando o cesto. Gente, agora ela roda o cesto por dois minutos. Depois que ela roda o cesto, ela para. Ela enche parada. E ela já acoplou para lavar. Ela não está travando o cesto. Ela está com o acoplamento gasto. Só que eu já tirei o acoplamento dela para ver. Ele está normal. Não tem nada. Eu passei uma graxa para dar uma deslizada melhor. Mas mesmo assim, ela continua não travando. Ela acabou de acoplar. E ainda está com o cesto solto. Então eu vou estar deixando ela fazer esse ciclo com o cesto solto. E depois eu vou trocar o acoplamento, né? Colocar outro. Por mais que o dela está normal. Não sei por que está acontecendo isso. Ai, que halve-se se estupendo. Mas enfim, hoje vai lavar sim Então, vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 minutos A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, como essas roupas Vai para a secadora depois Eu vou tirar o cestinho E eu vou tirar as roupas íntimas daqui de dentro Eu vou jogar direto Dentro da máquina Para centrifugar agora Para ter uma eficiência melhor Dentro do cestinho aqui Faz como se fosse uma centrifugação passe-fácil Não fica bem centrifugado Na LTA fica Porque a LTA tem uma rotação altíssima Pronto Pegou um pouquinho de fiapo Ela está fazendo a limpeza de cesto Ela joga água aqui atrás Para limpar o cesto E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E segue aqui. A cada dois minutinhos ela reverte o giro. Ela tá na secagem normal. Assim é normal e apertado é delicada. Só porque eu falei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.